Você foi embora Você foi embora achando que eu ia chorar Tô chorando de rir Todo dia tem festa com os amigos lá no bar Bora comemorar Bora comemorar Eu fiz o que pude pra te fazer feliz Você não quis saber Nunca me amou, sempre desprezou Esse amor que era pra você E deixou sozinho, sem o seu carinho Pra me ver chorar Tô chorando de rir Tem festa todo dia aqui nesse lugar Você foi embora achando que eu ia chorar Tô chorando de rir Ha 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 Todo dia tem festa com os amigos lá no bar Bora comemorar Bora comemorar Você foi embora achando que eu ia chorar Chorando de rir Ha 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 Todo dia tem festa com os amigos lá no bar Bora comemorar Bora comemorar Sempre fui fiel, nunca te traí, mudei muito por você Deixei da balada, do futebol, parei até de bebê Agora vem falando que acabou Agora vem falando que acabou pra mim Agora vem falando que acabou pra mim Vai começar Hoje vou de novo encontrar os amigos e comemorar Você foi embora Você foi embora achando que eu ia chorar Até com os amigos lá no bar Bora comemorar Bora comemorar Bora comemorar Tchau 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 Tchau